Os desafios educacionais no século XXI e o combate à desinformação foram os temas principais no terceiro dia de palestras do Festival do Conhecimento. O ponto de partida foi a mesa educar e transformar. O diálogo reafirmou a importância de uma universidade plural e levantou questões sobre educação antirracista e o protagonismo dos professores frente ao avanço de grupos econômicos na educação. Ao longo da minha apresentação, a gente não pode, se a gente quer construir uma educação democrática, a gente não pode fugir da luta antirracista. Para a construção de uma educação democrática, precisamos ser antirracistas na universidade e nas escolas. A gente precisa descolonizar os currículos. O professor Antônio Nova é do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa. Ele fez questão de valorizar o papel dos docentes no processo educacional. Esta transformação profunda do modelo escolar precisa de ser imaginada por nós, que defendemos a escola pública e que valorizamos os professores. Porque se ela não for imaginada por nós, outros a imaginarão. Mas falam com outros propósitos, com outras intenções e com outra concepção, totalmente diferente da nossa em relação ao que deve ser a educação. A professora da escola de comunicação, Marie Santini, apresentou um cenário preocupante sobre desinformação no Brasil. O Brasil é o número um do mundo, com 84% dos respondentes dizendo que desconfinham se a informação é verdadeira ou falsa. Então a gente tem um ambiente de muita dúvida e isso é o ambiente ideal para o avanço desse cenário de desinformação e dessa indústria de desinformação, que é essa produção da dúvida. Logo depois da participação da mesa virtual, Marie Santini antecipou ao TJ UFRJ o desenvolvimento de um novo projeto. Olá pessoal do TJ e pessoal da ECO. A gente acabou a mesa agora com o Fernando da Twist e a Janice do Programa de Informática e de Computação da UFRJ. E estou mandando para vocês aqui em primeira mão que daqui a umas duas semanas nós vamos lançar um relatório sobre o impacto da desinformação para as empresas. E a gente vai discutir um pouco o caso do Sleeping Giant e da mídia programática. Outro ponto-chave do dia foi a mesa Admirável Educação 9. Os convidados debateram sobre a segurança na rede e os desafios do ensino remoto. E nesse contexto atual, em meio a essa crise sanitária que estamos vivendo em decorrência da pandemia do coronavírus, a inovação tecnológica passou também a ser uma parte importante no processo de ensino, passou a desempenhar até mesmo um papel de protagonismo, tanto nas atividades acadêmicas como também nas atividades administrativas em nossas instituições. Quer saber mais sobre o Festival do Conhecimento? Acompanhe a gente em todas as redes sociais. Eu sou Bruno César, da Minha Casa, direto para o TJ UFRJ. E aí E aí E aí E aí